Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Ultra, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Para você poder saber onde fica os downloads do seu celular Primeiro, a gente vai procurar essa pastinha aqui, que se chama Gerenciador de Arquivos Você vai procurar ela no seu celular, vai entrar aqui dentro E aqui dentro, a primeira vez, você vai clicar aqui em Aceitar Permitir, clica em Permitir aqui, selecionar foto de vídeo Pera aí, não, volta para trás Temos que permitir tudo Deixa eu ver aqui Armazenamento, beleza Deixa eu fechar isso daqui, voltar a abrir só para mim ver um negócio aqui Beleza, clicamos aqui em Permitir Tudo, está vendo? Qualquer coisa, você clica aqui, fecha o aplicativo Volta a clicar aqui E depois vai aparecer as opções, você clica em Permitir Tudo, beleza? Então aqui os downloads, primeiro você vai aqui em Armazenamento Aqui, se você tiver o cartão de memória no celular, você vai clicar aqui Desculpa, vai clicar aqui E aqui você tem acesso a essa pasta de downloads, que está dentro do cartão de memória Se você não tiver cartão de memória, você volta para trás E procure aqui a outra pasta de downloads, que seria da memória interna do celular Então está aqui, ó, downloads Beleza? Aqui você vai encontrar todos os downloads que você fez no seu celular Se for um aplicativo, você pode encontrar o aplicativo Bom, dentro da pasta de downloads mesmo, onde eu mostrei para vocês Vou clicar aqui, ó, nessa opção de ver mais E aqui tem a opção de APKs Você pode clicar aqui E procurar o aplicativo aqui dentro Ou procurar em alguma dessas outras opções aqui Basicamente é aqui que ficam os downloads, beleza? Então é isso aí, família Um abraço a todos, tchau, tchau E até o próximo vídeo